Os Espíritos Amigos Chico Xavier Os Espíritos Amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os Espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Assim seja.